Olá amigos do Superlutas, eu sou o Lucas Carrano e a gente está começando agora uma edição um pouco diferente uma entrevista um pouco diferente, um formato novo do Superlutas que a gente trouxe especialmente para esse UFC São Paulo é um bate-papo, quase uma sabatina aqui do Superlutas com o lutador Matheus Nicolau participante do The Ultimate Fighter Brasil 4 que vai fazer sua estreia no UFC nessa semana antes da gente começar, antes de eu explicar, deixa eu receber o Matheus aqui melhor dar as boas-vindas a ele nesse novo formato de entrevistas nosso e já deixar ele no clima para a gente poder fazer as perguntas seja bem-vindo Matheus, grande abraço valeu Cacarrano, valeu geral aí galera do Superlutas e vambora, estou pronto para responder tudo vambora então que, não vou nem dar tempo hein cara, vai ser uma pergunta atrás da outra deixa eu começar aqui com aquela básica né Matheus às vezes o pessoal que te conhece só do Tuf, que acompanhou você ali durante aquelas semanas na casa mas tem um pouco mais de curiosidade para saber um pouco mais sobre quem você é se você pudesse descrever assim, o que você diria, como é que você contaria bom, esse sou eu, se apresenta aí para o pessoal que talvez não te conheça tão bem é bem engraçado, você começou com uma pergunta, acho que talvez a mais difícil eu sou meio ruim para falar de mim assim, eu acho que os meus amigos, pessoas que me conhecem melhor assim, que realmente me conhecem podem me descrever melhor do que eu mesmo, eu nem gosto muito disso mas, bom, sou bem mineiro mesmo né, mais quietinho no meu canto, sou bem observador tô aí no caminho das artes marciais né, no caminho guerreiro vai ser uma estreia no UFC não tem como né, uma estreia no UFC é muito expectativa mesmo, já passando pelo Tuf vai ser estreia no evento oficial do UFC então tô bem empolgado aí com essa oportunidade, com esse momento e vai ser um grande desafio estar com o Coreia e vambora né, tamo pronto Matheus, vou começar a gente já falou um pouquinho sobre você, mas já podia entrar direto na luta mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente a gente acompanha você nas redes sociais e quem vê você no Twitter, no Instagram, no Facebook você é um cara muito ativo isso não é tão comum né, na maioria dos lutadores eles não são tão ativos assim geralmente o pessoal até dá uma atenção mas você realmente atualiza seu dia a dia inclusive eu reparei ultimamente você tem feito muitas publicações em inglês isso é uma preocupação que diversos lutadores não tem essa preocupação com a imagem você acha que isso é um caminho realmente que precisa ser trabalhado tanto quanto seu dia a dia na academia e é por isso que você se dedica tanto aí pra essa pra trabalhar a sua imagem? É, nós lutadores a gente vive da nossa imagem né então se a gente não trabalhar ela bem a gente não vai receber bem não vai poder se dedicar integralmente à luta eu vejo acontecendo muito no meio da luta pessoas que são profissionais de luta porém tem que se virar em outros trabalhos né e isso é horrível né porque o cara não pode se dedicar 100% àquilo ali que o MMA é um esporte que se você não dedica 100% na verdade não só MMA né todo esporte de alto nível assim tudo só faz em alto nível se você não se dedica 100% não dá certo né você não vai conseguir chegar onde você almeja e trabalhar na imagem é a forma de eu estar mais próximo dos meus fãs as pessoas que acompanham o meu trabalho né que me ajudam, me dão força e eu acho muito importante essa parte né a gente não pode negligenciar essa parte tem algum atleta em especial que te inspire né tem muita gente hoje em dia assim hoje quem está em voga é o Conor McGregor né durante um tempo foi o Chelsea Sonnen mas enfim tem vários nomes que se destacam nesse lado fora do octógono não necessariamente em trash talk mas caras que sabem realmente falar bem, se expressar, mostrar seu dia a dia para o torcedor como você diz tem alguém em especial em que você se inspire ou você só tenta ser você mesmo? Olha, tem várias pessoas que me inspiram né não só do meio do MMA mas até principalmente fora do MMA tem vários atletas que me inspiram bastante mas eu sempre tento ser eu né as pessoas me inspiram mas eu tento ser o máximo eu possível o máximo original e bom, falando nessas pessoas assim se eu puder um pouco além do MMA tem o Travis Pastrana né que é um cara desde novinho acompanho a história dele no meio do esporte dele né na época era mais o freestyle hoje em dia ele é até piloto de rali também e tal e sempre foi um cara assim né igual você falou, muito ativo e ele sempre foi inovador assim para a época dele né na época eu lembro tem uma história que ele era criança e chegou uma empresa querendo patrocinar ele mas ele não ia poder correr de freestyle ele tinha 15 anos e nisso a mãe dele primeiro conversou com ele os pais e ele foi e falou que não ele queria continuar praticando freestyle e foi uma das coisas assim que ele mais inovou né hoje em dia é uma competição muito forte assim no meio do motociclismo e ele é um cara que me inspira muito assim o próprio Bob Burnham que eu estou seguindo ele no snap agora ultimamente e eu acho bem maneiro o estilo que ele posta snap umas coisas bem pessoais sempre que ele está fazendo alguns esportes outro dia ele tinha feito várias coisas andado de skate pra caramba e tal, feito vários trabalhos e no final olha agora eu vou dar um salto e mostrou essa parte eu acho que é isso que o funk é um pouco né conhecer realmente como que é o atleta ali como que é o dia a dia dele como ele lidar com a vida em geral não só no momento que ele está ali desempenhando a profissão dele né você falou do Travis Pastrana cara é curioso porque o Travis ele é um cara que nos esportes radicais ele talvez possa ser considerado aí um lutador de MMA né porque ele faz de tudo um pouco ele está em toda é o cara mais maluco que tem no mundo ali das artes dos esportes faz de tudo muito bem né o cara ele é você se inspirou de alguma forma? Oi? você se inspirou de alguma forma? apesar de estar num campo diferente mas o MMA é muito isso né saber fazer um pouco de tudo então você tem você ainda usa isso o Travis como exemplo mesmo sendo um lutador e ele botando ali como você disse piloto de rali BMX, motobike, skate qualquer coisa que você der pro cara na mão dele ele faz? é com certeza não só no meio da luta mas na minha vida em geral né eu sempre tento aprender outras artes evoluir em outras áreas eu gosto muito de ler né ultimamente tenho até treinado um pouco de desenho também eu acho que isso pra nossa formação como homem mesmo é muito importante né você ser um artista em várias artes você conhecer várias artes assim tá sempre lapidando né acho isso muito importante na nossa vida em geral mostrar evolução não somente ali na luta né porque tem muita coisa que é relativa às vezes você tá aprendendo uma coisa ali que você nem sabe que vai te ajudar na luta né acho que tudo tá interligado então a gente tem que ser o mais polido possível Matheus, você é um cara muito jovem né mas tem realmente uma amplitude de conhecimento muito grande você acha que isso é comum hoje no meio do MMA ou você se vê meio como um peixe fora d'água enfim, como você se vê diante dos seus colegas a maioria dos lutadores eles tem mais intimidade realmente com o muro da luta um ou outro conhece um pouco mais mas como é que você se coloca ali você se sente um pouco deslocado enfim, como é que é essa sua vivência no meio do MMA sendo uma figura que como eu disse muito jovem mas que tem um conhecimento que você já demonstrou em poucos minutos aqui bem amplo é, primeiramente obrigado aí pelas palavras né mas eu me vejo igual a todo mundo mesmo a minha relação lá no TUF apesar de o programa não ter mostrado assim tão profundamente mas a relação lá foi muito boa não apenas com a galera do time que chegou mas com a galera do outro time também é, eu acho que eu sou um pouco mais maluco talvez em alguns aspectos né todo mundo tem a sua maluquice ali todo mundo é, gosta de viajar na sua na sua viagem mesmo na sua arte cada um tem de mais alguns lados e eu sou assim tá certo você falou sobre o TUF vou usar como gancho pra gente falar já sobre o programa que foi o que te projetou pro cenário do MMA mundial né já que agora você tá no UFC cara, no TUF você acabou era um dos caras, um dos favoritos né desde os primeiros episódios todo mundo já comentava você acabou eliminado pelo Dileno e o Dileno eu não sei se a gente pode chamar daquela triste coincidência foi derrotado na final justamente pelo cara que você ganhou na primeira rodada pelo Reginaldo ficou um sabor amargo pra você de ver um cara que você bateu ganhando de um cara que você perdeu então você pensa assim pô, diretamente eu tava envolvido ali naquela final mas acabou não ficando com o título o contrato né, claro, foi estar no UFC vai estrear, enfim é o que todo mundo queria mas ficou sem o título do TUF como é que foi isso pra você essa mistura de sentimento? não ficou nada amargo na verdade o amargo fica na derrota né na derrota que eu tive pro Dileno o gosto da derrota é muito amargo e o que eu tinha de sentido aquilo ficou ali naquele momento sobre o Reginaldo e Gato, o TUF na verdade bom, ele foi melhor aquela noite que o Dileno na visão do juiz foi uma luta muito parelha assim como o Dileno também foi deram a vitória pro Reginaldo e ele é um cara merecedor também ele desde o primeiro quando ele perdeu pra mim na primeira semana de programa né e a gente sabe como que é difícil você ficar na casa isolado longe de todo mundo o Reginaldo foi um cara que desde o primeiro dia quando ele perdeu o Dileno foi na primeira semana ele manteve o programa inteiro comendo bem se alimentando super bem sabe quando não saiu da dieta era um cara super focado ajudava os alunos de treino então ele é um cara que ele fez por merecer também teve a chance dele de novo e com muito mérito conseguiu passar por do oponente duro né o Matos o Coreia e depois o Reginaldo consagrou o campeão então não ficou o gosto amargo o gosto amargo ficou na minha derrota pro Dileno e ficou tudo lá naquele dia agora é carreira que segue naquele dia ali que ele ganhou eu fiquei feliz por ele triste pelo Dileno que é um amigo não só do TUF mas também da Nova União mas meu foco total minha cabeça já estava no Coreia já então aquilo ali foi um acontecimento só falando ainda sobre o TUF como é que foi a experiência em Las Vegas como é que foi isso pra você você já tinha você já conhecia a cidade tirando até um pouco a questão do programa mas como é que foi isso pra você passar tanto tempo longe de casa você já não mora em Belo Horizonte mais mas enfim em outro país a situação bem diferente como é que foi essa experiência pra você como pessoa e também como profissional eu não conhecia os Estados Unidos não conhecia Las Vegas não conhecia nada dos Estados Unidos apesar de eu já ter passado um tempo na Suíça eu não morar em Belo Horizonte morar no Rio ficar lá sem comunicação é totalmente diferente é uma coisa que eu nunca tinha invenciado então foi muito bom passar por esse desafio desde o primeiro dia quando a gente chega lá que a gente ainda não entrou na casa mas a gente fica a semana inteira sozinho no hotel é tudo diferente você perde peso sozinho faz as coisas sozinho e isso foi bem legal então eu pude ficar me conhecer bastante porque você se desliga do mundo exterior você não sabe nada do que é acontecendo o Nazareno até fez uma frase muito legal lá no meio do programa que um dia ele falou pô aqui a gente está 100% focado na nossa luta apesar de ter distância da família a gente não ter comunicação não é muito bom porque o Brasil pode estar em guerra com a Argentina que eu não estou nem sabendo enquanto tudo acontecendo lá eu não tenho notícia nenhuma então esse aspecto também foi legal para a gente focar bem na competição já que lá é um turbilhão muita coisa muito rápido fiz três lutas em 45 dias é o que eu faço geralmente um ano então acontece muita coisa então foi bom estar focado assim e sobre Vegas foi muito legal graças a Deus nosso time ganhou todas as provas então tudo que teve de passeio a gente aproveitou a gente teve oportunidade de ir nas montanhas de Charleston lá onde tinha neve e tudo fizemos umas brincadeiras foi bom para sair também daquele ambiente de programa de estar trancafiado na casa foi muito legal isso também deu um rolé de bug deu para conhecer um pouco Vegas no final a gente teve a festa de despedida que foi na roda gigante a maior roda gigante do mundo que deu para ver Vegas inteiro lá do alto então foi muito legal foi uma oportunidade que como você falou não só na minha parte profissional na minha parte pessoal também me acrescentou muito a convivência com outros lutadores foi muito bom o programa em geral e você diria o que foi de melhor que ficou para você e o de pior com certeza você não vai falar que foi uma coisa ruim mas certamente teve alguma experiência também que serviu para você aprender mas foi alguma coisa negativa o que teve de bom e de ruim para você nesses meses que você passou lá nos Estados Unidos gravando tudo eu acho que eu não consigo te dizer exatamente o que teve de melhor e o que teve de pior claro a gente sempre aprende o dia inteiro em várias situações seja com exemplos bons e exemplos ruins claro que não foi o programa não foi mil maravilhas claro que tiveram suas discussões querendo ou não os dois times ali são 16 lutadores 16 homens dentro da casa sabendo que um vai lutar com o outro o cara que você toma café da manhã você pode estar lutando com ele amanhã então a gente aprende muito sobre convivência eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi foi convivência respeitar o espaço do próximo porque dormem quatro caras no mesmo quarto dividindo o mesmo banheiro geral 16 homens dividindo a mesma cozinha então a gente aprende muita coisa eu acho que aprendi muita coisa sobre a convivência e muitas outras coisas que é até difícil de se dizer como eu falei a gente vai aprendendo com os exemplos o dia inteiro nós somos animais e a gente age por repetição então muito o que a gente vê é o que a gente faz e lá eu aprendi muita coisa da organização do programa o programa é um programa muito organizado eu ficava impressionado com o que era a organização do programa você colocava no dia anterior até o dia todo dia de noite eles recolhiam eles recolhiam uma lista com o nome de cada um atleta com o que eles queriam para o supermercado o suplemento tudo no outro dia estava tudo lá fora a organização da gravação do programa era tudo muito legal sim eu aprendi muita coisa sobre isso também bacana e esse programa acabou ficando marcado pela polêmica do Anderson teve o Anderson o caso de doping dele foi anunciado inclusive agora o Anderson já foi condenado está cumprindo ainda a suspensão de um ano que vai terminar em fevereiro do ano que vem mas esse caso foi anunciado durante o programa como é que foi isso para vocês aí vou até fazer uma pergunta talvez possa ser um pouco difícil mas enfim para você pessoalmente como isso te afetou pessoalmente de alguma forma e como você sentiu isso para os demais atletas porque certamente teve um impacto coletivo também queria que você falasse dos dois tanto individual quanto coletivamente eu particularmente eu estava muito focado na minha missão lá que era ser o campeão do Tuf sobre ainda mais que o Anderson era o treinador do time adversário então eu não senti tanto com a saída dele em si principalmente estrategicamente falando foi um fator assim que eu senti muito até mesmo porque entrou o Minotauro que era um cara que já conhecia toda a equipe de treinadores do Anderson boa parte dos treinadores já trabalharam com o Minotauro eles tem uma certa ligação as equipes dele e tal e eu não senti muito isso fiquei triste pelo Anderson pelo pessoal do Anderson ele é um cara na minha opinião ele é um gênio do esporte a forma como ele enxerga a luta é realmente impressionante o que ele já fez não precisa nem de falar e é ruim acontecer essas coisas acaba a mídia falando muita coisa muitas pessoas julgando ele ele vinha de uma derrota ou de duas derrotas uma lesão séria na perna para o Eidman então foi um fato muito triste para ele pessoalmente para a carreira dele então eu fiquei triste com isso mas estrategicamente falando não mudou nada para mim assim eu continuei no meu caminho continuei focado no que eu fui lá para fazer que era ser campeão que acabou não acontecendo mas até o último dia lá era o que eu estava focado para fazer e sobre os outros atletas eu acho que o cara que mais sentiu a saída do Anderson foi o Dedé porque ele era o que tinha a maior proximidade com o Anderson ele era o pilo do Anderson então ele eu acho que sentiu um pouco a saída do Anderson ele ficou bem triste mas é aquilo quando acontecem essas adversidades aí vai muito do pessoal você pode tirar uma adversidade dessa para te motivar ou para te colocar um pouco mais para baixo e vai de cada um os outros atletas em gerais eu acho que eles também lideram bem assim com a saída do Anderson porque o Matheus Matos por exemplo e o Leandro Igor eram atletas que já treinam o Matheus Matos treina na Tinogueira e o Leandro Igor já treinou muito tempo lá ele conhecia a maioria dos treinadores o Edelson era o treinador dele de boxe lá na Pitbull Brothers então acho que muitos eles não sentiram tanto assim acho que o cara que mais sentiu assim foi o Dedé e no ponto de vista da organização teve pausa na gravação o pessoal fica curioso como é que foi muito corre-corre como é que foi isso aí no dia que chegou a notícia de que o Anderson tinha sido flagrado como é que foi você lembra? como é que você faria um relato se alguém te perguntasse olha o Matheus como é que foi esse dia aí que chegou essa notícia que foi o momento acabou sendo o momento mais marcante da temporada foi o que eles anunciaram enfim fizeram toda a divulgação isso até volta ao que eu falei antes como eu fiquei impressionado com a organização do programa porque a gente nós atletas eu não sei se os outros treinadores mas nós atletas não fazíamos ideia nenhuma eles simplesmente falaram a gente tinha os horários de treino o time azul que até então o time do Anso eles já estavam eles treinavam antes da gente então a gente estava saindo para ir treinar arrumando para ir treinar e quando a gente chegou na academia eles falaram que era para a gente ir lá para para a parte principal onde tinha um tatame onde faziam parte das gravações que eles iam dar um anúncio e até então a gente não sabia de nada eu acho que naquele certo momento o time azul já sabia do que ia acontecer porque o Anderson teve a oportunidade de contá-los no treino e aí eles foram e contaram para todos que o Anderson iria entrar os irmãos Nogueiras e tudo então foi tudo muito rápido e a gente nem sentiu nada assim foi um baque estava decidido foi tudo muito rápido entendi e mais uma coisa sobre a questão do Shogun como é que foi essa convivência com ele eu ia até brincar e falar como é que foi entender o que ele fala mas estou brincando como é que foi essa convivência diária com o Shogun que é também um dos maiores nomes do MMA brasileiro talvez no Pride tirando aí o Vanderlei Silva tenha sido e o Minotauro mas talvez tenha sido um dos caras que mais se destacou muita gente inclusive diz que o Shogun se o Pride tivesse continuado tinha chance de fazer tanto história quanto os outros caras como é que é conviver no ponto de vista de ser um mentor como é que foi essa convivência com o Shogun primeiro respondendo a sua pergunta entender o Shogun foi bem tranquilo difícil foi entender o Ninja quando ele chegou lá e foi lá no dia o Ninja foi um pouco mais complicado mas o Shogun foi tranquilo foi desculpa a palavra mas foi sinistra a convivência com o Shogun ele me surpreendeu o tanto que ele tratava a gente como irmãos mesmo como filhos mais novos digamos assim o irmão mais novo ele ia na casa direto levava coisas para a gente comer para a gente não só ele mas a equipe técnica inteira ia e eles levavam pizza outros dias japoneses eles estavam sempre preocupados em fazer a gente ficar à vontade e se sentir em casa e o interessante é porque eu já conhecia a equipe técnica deles antes eu já tive a oportunidade do meu treinador de boxe o Alex Cardoso ele é de São Paulo e eu já tive a oportunidade de ir em São Paulo diversas vezes e treinar na academia do Demian Maia e a equipe técnica que o Shogun levou é a equipe técnica que é a equipe técnica do Demian Maia que é o Pitu que é o professor de boxe o próprio Demian estava lá ele também estava se preparando para a luta dele contra o Ryan LaFleur aqui no Rio e ele fez parte do camp dele lá com a gente então ele também estava treinando isso foi muito legal o Eduardo Alonso que é o head coach que é um cara de muito conhecimento assim não só da luta mas de tudo que envolve um cara que passou bastante tranquilidade para a gente e ajudou a gente muito lá ele é muito sinistro também o Eduardo Alonso e o Vagnão que é um gênio do Jiu Jitsu um cara que está sempre chegando seis passos à frente da galera geralmente o Vagnão que já foi treinador não só do Demian mas de vários outros nomes do Jiu Jitsu já foi treinador do Nelson Vieira do Fernando Tererê um cara bem experimentado como técnico no mundo das artes marciais e foi uma experiência muito boa aprendi muito com eles coisas tudo assim que envolve a luta não só técnicas de lutas em si porque é até difícil aprender técnicas de luta dentro do Tuf mas de estratégia eles fizeram um trabalho muito legal porque eles não tentaram colocar muita coisa na nossa cabeça eles tentaram conhecer cada atleta e casar as lutas e formar uma estratégia para cada luta que a gente tinha então eles deixaram a gente com muita vontade deixou a gente mostrar quais eram os nossos pontos fortes então foi uma convivência muito boa eu aprendi muito com eles também com todos eles beleza vamos passando então a parte do Tuf fala sobre a sua carreira você teve a maioria das suas lutas no Brasil mas você fez duas lutas na Suíça que é um destino assim dos mais incomuns para lutadores de MMA antes de eu te fazer mais algumas perguntas explica para o pessoal como é que você foi parar lá nos Alpes o que aconteceu do Brasil você foi parar na Suíça não é um lugar onde tem eventos de MMA tão famosos assim eu tenho um amigo muito próximo que é a faixa preta da mesma academia que eu sou faixa preta também que é o Caveirinha o Caveirinha é o nosso mestre e o meu amigo é o Igor Araújo era até lutador do UFC também ele acabou se aposentando agora tem alguns meses se decidiu se dedicar totalmente a família ele é um cara que tem vários molecotes então está bem difícil a situação dele assim como paizão também e marido também e ele sempre foi eu não tive a oportunidade de começar a treinar quando ele treinava ainda aqui no Brasil na época eu comecei a treinar na Sérgio Caveirinha ele já morava na Suíça ele já era um cara que desde moleque eu via ele como um grande artista marcial assim uma pessoa que eu sempre tive muito respeito desde moleque e ele sempre teve uma convivência muito boa comigo porque ele vinha algumas vezes no final do ano no Brasil ia para Belo Horizonte passava sempre um tempo lá treinando e sempre que ele vinha ele me dava muita atenção a gente passava muito tempo juntos a gente treinava junto tudo e quando eu comecei a lutar MMA ele me arrumou uma luta lá no evento Lions um evento que tinha no Chateau que era uma cidadezinha do lado de Genebra onde o Igor morava e dava aula e aí eu fui lá a primeira oportunidade eu fui para fazer uma luta e também para ficar lá alguns meses depois treinando com o Igor aprendendo um pouco da nova cultura e vivendo mesmo e aí eu lutei lá a primeira vez foi bem legal finalizando um Katagatame e aí fiquei quase três meses lá fiquei treinando na academia do Nelson que era o dono do evento que eu lutei do Lions ele tinha uma academia lá de... tem uma academia lá de MMA chama Fight Movement que hoje em dia está até bem grande assim ele tem atletas no Bellator sacou? ele é bem respeitado lá na Suíça o Nelson ele é o ponto forte dele na época hoje em dia já deve ter evoluído era o Muay Thai e foi bom que eu fiquei treinando isso com ele depois e fiquei também treinando com o Igor em Genebra o Igor me pegou igual um filho mesmo nessa época me buscava me levava todo dia a gente estava junto foi muito legal e aí o Nelson também gostou da minha luta gostou um pouco da minha pessoa e me chamou para lutar lá numa segunda oportunidade lá eu lutei também lutei até com professores do cara que eu tinha lutado antes e finalizei no triângulo no primeiro round e foi bem legal assim as minhas passagens pela Suíça eu aprendi muito e fiz duas lutas memoráveis que eu vou lembrar sempre bacana e além disso você citou aí o Caveirinha que é a sua história foi onde você se graduou e o Caveirinha tem um outro aluno que faz muito sucesso hoje em dia também que é o Rafael dos Anjos o Rafael compartilha com você esse mestre e de alguma forma o exemplo do Rafael também te inspira o Rafael é um você citou o Anderson que é um cara que é impressionante pelo talento e a forma o Rafael talvez seja o oposto ele mesmo gosta de dizer já entrevistei o Rafael em diversas oportunidades e ele mesmo diz ele falou olha eu posso não ser o mais talentoso mas eu sou o maior trabalhador que você já vai conhecer então de alguma forma você conviveu com ele também certamente como é que é ter ali tão próximo não só o Caveirinha que você já citou obviamente fala da importância dele mas também o Rafael dos Anjos o Rafael quando eu comecei a treinar lá na sede o Caveirinha ele também já não estava mais em Belo Horizonte ele já tinha ido para a Europa ele tinha ficado um tempo lá dando aula e na época ele estava já no Rio treinando gordo porém ele também já foi na academia diversas vezes da seminária a gente tinha um certo um contato mesmo que pequeno mas tinha e mesmo ele ainda não tendo contato com ele direto tudo que ele já fez ali na academia ainda permanecia muito das ideias dele dos acontecimentos dos fatos que ele fez naquela época ainda estavam lá eu já vi desde moleque ouço muita história dele tanto de campeonatos como de dias de treino posições eu aprendia que ele fazia sem ele nem saber outras pessoas me ensinando então querendo ou não tem muita influência dele sem ele nem imaginar na minha carreira e eu sempre soube exatamente isso dele que ele se destacava porque ele era o cara que mais treinava ele estava na academia de manhã antes, tarde e noite ele não tinha caô não tinha machucado ele era 100% dedicado à luta e também outra coisa que me inspirou muito que ele também foi um cara que em um certo momento da vida dele ele viu que seria melhor para ele ir para o Rio de Janeiro e buscar novos novos visuais e tanto agora também que ele foi para os Estados Unidos e está morando lá treinando com o Rafael Cordeiro ele é um cara que também me inspira nisso sem nem saber que ele me inspira nisso então a história dele o que ele já conquistou até antes mesmo o cinturão já me inspirava de certa forma tá certo e você está na Nova União você citou está no Rio de Janeiro a Nova União é uma das principais academias brasileiras se não for academia brasileira de MMA na atualidade mas já viveu um auge um pouco maior do que hoje houve um tempo em que a Nova União estava realmente dominante tanto no UFC quanto no Bela enfim em diversos eventos e aí o Barão acabou perdendo o cinturão o Dudu também perdeu o cinturão dele agora está nas mãos do Loro que é até um ex-atleta da Nova União isso de alguma forma abala o moral da tropa o pessoal do Dedé sente um pouco o McGregor está crescendo muito lógico que o Aldo ainda é o campeão obviamente mas o McGregor já tem o cinturão vem crescendo aí assustadoramente de alguma forma isso afetou o dia a dia lá na Nova União é na verdade nem um pouco né esses fatos que aconteceram do Barão perder o cinturão o Dudu também o Dudu até ia lutar com com o Loro com o Loro agora né já pela disputa do cinturão de novo acredito que ele iria buscar o cinturão de novo eu acho que isso é coisa do esporte né e da vida o mundo dá voltas como dizem né e isso acontece porém a academia continua crescendo bastante cada dia mais pessoas de fora vindo treinar aqui o treino está cada dia mais forte e como eu disse isso acontece e acho que nós ainda vamos ver algum desses cinturões de voltas né às vezes pode não ser até mesmo diretamente pela mão da própria pessoa mas também de outros que vêm isso daí é normal do esporte da vida né vem vindo as novas gerações e as coisas vão mudando não tem como uma pessoa ser campeão sempre né eu acho que um cara que conseguiu isso feito foi o Mayweather mesmo né mesmo assim querendo ou não sempre escolhendo as outras interessantes né o UFC já é diferente certo e pra você pessoalmente e como é que você lidou com isso assim você viveu os dois momentos você viveu um momento onde estava porra né a academia ali concorrendo sempre com as melhores do mundo participando ali do World MMA Awards com grandes chances e agora é obviamente que ainda segue como eu disse sendo uma das principais do Brasil e do mundo mas já com um momento um pouco diferente pessoalmente como você lidou com isso e como é que você acha que como é que isso foi trabalhado internamente né tanto enfim por parte do EDD quanto dos demais atletas pessoal também mais antigo que representam um pouco mais a academia pessoalmente eu lidei com isso sem nem me importar você está até me falando isso mais agora eu estou até pensando mais sobre porque eu acho que isso daí como você falou concorrendo ao plano do MMA Awards e tudo mais eu acho que isso é muito coisa da mídia né e eu acho que às vezes na verdade as coisas não são como parecem ser eu não acho que existe uma melhor academia do mundo eu acho que existe a melhor academia para cada atleta onde ele se sente mais à vontade às vezes eu posso ir treinar no Greg Jackson por exemplo não me adaptar bem e não ser bom para mim eu acho que as pessoas as academias elas conseguem se dar bem porque uma certa conexão do treinador com o atleta ali claro né que nível de treino isso tudo também importa mas eu não acho que exista uma melhor academia no mundo uma seja melhor que a outra e até mesmo porque isso está sempre mudando né então isso para mim não fez muita diferença agora como o Dedé trabalhou acho que da forma mais natural possível porque eu vejo ele assim como eu vi vejo quatro anos atrás quando eu cheguei é um cara correria total né que está sempre tentando evoluir a academia de alguma forma melhorar de alguma forma às vezes seja no extra às vezes seja em termos de equipamento às vezes seja de outras formas mas eu ainda vejo isso nele hoje em dia eu acho que isso é mais importante se manter movimentando se manter evoluindo bacana vamos passar então para o nosso último tema desse bate-papo que é o UFC Fight Night 77 que é o evento em qual você vai atuar e por isso até a gente acertou então esse bate-papo aqui eu queria falar primeiro com você sobre essa luta com Coreia como é que foi essa notícia você já estava com um contrato assinado com a UFC quando você recebeu a notícia de que você ia lutar com ele ou você assinou o contrato para essa luta? é na verdade é uma coisa meio que já clara dos clubes que todos falavam e sempre acontece dos semifinalistas se enfrentarem então a gente já sabia que era uma grande chance da gente se enfrentar tanto é que a gente a gente foi nós nos encontramos no UFC do Rio que teve que o Demi Maia lutou nós nos encontramos agora no UFC da Ronda e a gente ainda não tinha nada assinado mas a gente já sabia que a chance daquilo acontecer era grande e aconteceu o previsto como todo mundo já tinha falado para a gente que era o que iria acontecer então de certa forma a gente já sabia mas ainda não tinha nada assinado não tinha nada certo porém a gente já sabia que era aquilo que ia acontecer começando a sua trajetória no UFC agora o que você projeta como é que você se projeta como lutador do UFC e principalmente o que você espera apresentar qual lado do Matheus você pretende mostrar para os fãs não só nessa luta como na sua trajetória na organização para te falar a real agora eu estou 100% focado no Coreia eu não sei qual vai ser o meu futuro depois disso até muitas pessoas já me perguntaram se eu vou continuar lutando de 61 ou se eu vou lutar de flyweight 507 quilos porém de nada eu sei do meu futuro eu sei o que eu quero mostrar agora contra o Coreia eu quero mostrar o melhor Matheus Colau que todos os meus fãs já viram até agora eu acho que eu estou muito melhor fisicamente psicologicamente mentalmente a estratégia para lutar com o Coreia eu estou me dando muito bem com ela e acreditando 100% que ela vai dar certo então o que eu quero agora mostrar para os meus fãs é o melhor Matheus Colau que eles já viram e o que vai seguir depois eu não sei agora se você me perguntar em termos do que eu quero sempre mostrar para os meus fãs sou eu quero mostrar o que eu sou mesmo sem muita máscara e como eu falei antes sendo original bacana para a gente enfim botar um ponto final aqui nesse bate-papo que eu tenho certeza que o pessoal está gostando muito se pudesse a gente ficava aqui por mais duas horas conversando mas infelizmente a gente sabe também que você tem compromisso e não pode ser assim já está a luta está chegando deixa eu te falar vamos fazer uma análise desse evento algumas lutas principalmente o pessoal com quem você já tem ali uma certa relação e com quais as lutas mais importantes da noite você topa falar um pouquinho dar seu ponto de vista e seu parecer claro vamos lá o Cleguida vai lutar com o Thiago Tavares no card preliminar o Cleguida já fez main event de UFC um cara reconhecidíssimo até por ser também uma figura meio peculiar tem aquela vasta cabeleira dele que volta e meia fica embanhada em sangue então é um cara que o pessoal conhece bastante é um estilinho um arroto no intervalo eu não queria falar isso porque vai que vai que tem criança influenciável assistindo mas enfim o Cleguida o que você acha que aconteceu com o Cleguida por ele lógico que não desmerecendo lutar no UFC lutar no UFC mas o cara que já esteve lá em cima agora vai fazer uma luta de card preliminar no UFC você acha que é o UFC mostrando que não adianta chegar lá tem que se manter mesmo é como eu falei o mundo dá voltas e as coisas acontecem chegando as novas gerações e essas coisas acontecem ele ficou um tempo acho que tem um tempo que ele não luta também vem algumas lutas não tão empolgantes e não sei porque o UFC decidiu colocar ele no card preliminar mas é uma grande luta porque o Thiaguinho Tavares também é um cara bem experimentado na organização é um dos brasileiros que tem mais lutas no UFC já está lá tem um bom tempo e sobre essa luta vai ser eu acho que eu estou com o Thiaguinho mas vai ser um lutão porque são dois caras que são muito fortes na parte agarrada o Cleguida tem um UFC muito bom o Thiaguinho Tavares também tem um jogo de quedas muito bom mas tem um jiu-jitsu mais afinado refinado do que o Cleguida e já que também conheço muitas pessoas que já treinaram com o Thiaguinho Tavares eu não conheço ele pessoalmente porém de ouvir falar que ele num jogo agarrado é ruim ficar por baixo dele não é legal não tá certo vamos passar para as três lutas principais na noite o Tominhas Almeida eu vou até te excluir dessa lista eu não vou te perguntar quem você acha a maior promessa do UFC porque pô a gente acabou de falar que você é um cara que trabalha bem a sua imagem mas obviamente você vai falar você mesmo mas excluindo o Matheus Nicolau que diz que é um cara muito bom que está chegando no UFC agora você acha que você concorda com o pessoal que fala que o Tominhas é uma das maiores promessas do Brasil no UFC é no momento talvez sim porque ele vem de três vitórias muito boas expressivas a última contra um cara também muito experiente o Brad Pick e pô foram vitórias muito expressivas e todos renderam bônus então não tem como falar que ele não é uma das promessas eu particularmente gosto muito do jogo dele ele é bem agressivo ele sabe lutar ele é um cara que tem muitas cartas a última luta ele caiu por baixo e mesmo quando ele cai por baixo ele se mostrou tranquilo um cara que sobe bem um cara que luta bem tranquilo ele é uma das maiores promessas com certeza no UFC e essa luta dele com o Bichak você vai acompanhar quem você acha que vai levar e se você já olha para essa luta quem sabe depois que você sair passar da luta com Coreia você vai chegar ali e já vai olhar para o Bichak e para o Tominhas quem sabe até como rivais na verdade eu olho todos assim já toda luta que eu vejo eu já me imagino como seria eu lutando com esse cara já tento estudar um pouco ali eu vejo o UFC sempre todo UFC que passa eu vejo eu estou sempre fazendo isso mas eu vou com o Tominhas nessa luta também eu acho que ele tem tudo para mandar bem de novo no UFC e manter uma a sua sua trilha de vitórias no evento beleza a luta com a principal vai ser o Patrick Cummings contra o Glover Teixeira o Glover disputou o cinturão estava com uma sequência invicta que era comparável a do Barão ficou nove anos sem saber o que era derrota foi derrotado para o John Jones até onde a gente sabe não é demérito nenhum perder para o John Jones depois sofreu uma segunda derrota consecutiva e agora já se recuperou mas vai pegar um dos caras que é um dos maiores encardidos dessa categoria de meio pesados que é o Patrick Cummings que até perdeu para o Vinçampru mas que é um cara que já cansou de vir no Brasil também e engrossar o jogo para o pessoal como é que você vê essa luta aí você gostou do casamento você achou que Glover e Pat Cummings vai dar uma luta boa vai te interessar para acompanhar como é que você analisa esse duelo eu acho que o Glover lutando sempre é uma luta boa ele é pegador demais qualquer momento pode entrar um soco dele o cara cair ele é um cara que também põe muito ritmo na luta geralmente a gente não vê a luta dele lenga-lenga luta meio mole assim no grande público ele é um cara muito empolgando de se assistir e o Patrick Cummings é um cara que eu gosto bastante também ele tem um jogo agarrado bom ele cai por cima ele tem um grounder muito forte é um cara que sabe botar o ritmo também na luta agarrada eu acho que essa luta mais do que qualquer outra ele vai acabar procurando uma luta agarrada porque o Glover realmente é um especialista na trocação e tem as mãos muito pesadas mas o Glover é um cara bem completo também tem um jogo de West muito chato vai ser difícil o Patrick Cummings derrubar ele e eu estou com o Glover nessa luta mas acho que não vai ser moleza não vai ser lutão mas é uma luta difícil e bom é a luta principal dos peças apresentações Vitor e Dan Henderson trilogia teve até um sabor especial para você está no mesmo card o Dan Henderson tem um título do UFC que é de EP não é de categoria mas tem título em todas as organizações e até o pessoal até brinca que foi bom o Dan Henderson não ter ganhado o cinturão do UFC porque ele ganha o cinturão do evento e o evento acaba ele ganhou o cinturão do Pride e o Pride acabou ele ganhou o cinturão do Strike Force e o Strike Force acabou e o Dana Rocha deve ter ficado feliz quando aquela luta contra o John Jones caiu porque ele não teve perigo que o UFC acabar mas enfim está no mesmo card de um cara como o Dan Henderson está com 93 anos lutando ainda em altíssimo nível contra adversários e o Vitor que é eu diria até que é o único cara que dá para comparar em termos de popularidade com o Anderson Silva se não for o maior o Vitor para o público médio a popularidade dele é incrível como é que é para você estar no mesmo card dessas feras e fala para a gente também é claro o que você acha como é que você acha que vai transcorrer essa luta enfim dá seus dois centavos sobre esse duelo com certeza são duas lendas lutando é uma honra muito grande estar no mesmo card não só deles como do Fábio Maldonado também acho que é o cara que eu estou mais feliz de lutar do lado dele eu sou famosão dele demais ele é uma grande personalidade mas como eu falei são duas lendas e dois caras com poder de nocaute que dispensa apresentações aonde entra a mão esquerda do Vitor o cara cai aonde entra aquela direita do Dan Henderson o cara cai eu acho que o Vitor é um cara ele é um pouco mais versátil do que o do que o Dan Henderson ele é um pouco mais rápido também e porém o Dan Henderson sabe lutar todo mundo sabe daquela mão direita dele porém ele sabe colocar o cara no lugar exato e jogar ela no momento exato que pega e vai ser curioso ver essa luta também pelo que muitos falam não é segredo nenhum de como vai ser o Vitor sem o TRT e tudo porque agora o Dan Henderson também mas o Dan Henderson é um cara até mais tranquilo assim nesse aspecto ele já lutou assim mais o Vitor vai ser sempre foi um cara muito explosivo também então por ser ser um cara muito explosivo pelo estilo de jogo dele também eu acho que isso pode ser um fator que pode atrapalhar ele e eu não sei essa luta aí mas eu acho que o da Vitor também é o que eu acabo levando e você acha que tem alguma chance da gente ver a aposentadoria do DN caso se concretize aí a sua previsão você acha que e aí enfim seria mais uma coisa mais uma coisa para entrar para a história você lutou no card que pode ter sido despedida numa lenda eu acho difícil ele aposentar depois de uma derrota eu acho mais fácil ele ganhar do Vitor e aposentar do que ele perder do Vitor e aposentar eu acho que não acho que ele não vai aposentar ainda não acho que apesar da idade ele ainda tem bastante lenha para quem mais só mais uma coisa eu ia acabar aqui mas você falou uma coisa que eu não posso deixar passar sobre o Fábio Maldonado o Caipira de Aço o Fábio Maldonado é uma figura sensacional dono de pérolas inclusive eu já falo aqui quem não segue o Fábio Maldonado no Instagram não sabe o que está perdendo o cara de volta e meia ele sempre publica coisas impagáveis em entrevistas também um cara muito espontâneo além de falar da luta do Maldonado já que você falou que é fã do cara enfim fala um pouquinho sobre essa luta do Maldonado e deixa um recado para ele afinal de contas você falou que está muito feliz de lutar com ele deixa um recado para o Maldonado como o pessoal diz quem não segue o Maldonado com certeza não sabe que poderia estar sendo mais feliz cada dia o cara é engraçado demais ele é uma das maiores personalidades que tem ele é 100% ele mesmo como eu falei que eu quero ser eu quero mostrar eu o Maldonado é o exemplo vivo disso o cara é ele e não está nem para nada e não precisa nem falar do boxe dele é um cara que me inspira muito pelo boxe eu admiro demais o boxe dele ele sabe muito da nobre arte e não só além dos termos técnicos o coração daquele cara também é fora de série é um coração de leão ele lutando é sempre é sempre lutão é sempre o coração na boca e meu Deus como é que vai ser nunca se sabe como é que vai ser e eu estou com ele e já que você falou para mandar o recado eu queria desejar uma boa luta para ele um bom final de preparação para ele e que vou estar lá na torcida por ele no dia 7 de novembro bacana Matheus bom a gente vai encerrando esse bate-papo aqui quero te agradecer em meu nome em nome de todo mundo do Super Lutas foi realmente uma conversa muito agradável muito bacana parabéns acima de tudo por ser como eu disse um atleta tão jovem mas que tem tanto recurso sabe se expressar tão bem que mostra que além do octógono você já mostrou ter talento você também está cavando uma vaguinha de analista está querendo me derrubar aqui no site se você continuar desse jeito você vai me derrubar mais cedo ou mais tarde e muitíssimo obrigado mesmo boa sorte aí nessa luta contra o Coreia tenho certeza que a galera aprovou esse formato e sem dúvida nenhuma a gente se vê muito em breve valeu Geraldo Super Lutas aí obrigado aos fãs que estão vendo a entrevista que também vão estar torcendo por mim lá no dia 7 de novembro quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho me segue lá nas redes sociais estou no Twitter no Facebook também no Instagram e é isso pretendo mostrar um pouquinho aí ter falado um pouquinho mais de mim vocês me conhecerem conhecerem como eu penso aí e espero vocês de muita energia positiva até o dia 7 de novembro lá valeu galera pessoal de Super Lutas um grande abraço de Lucas Carrano também de Matheus Nicolau a gente se encontra na próxima um abraço e até lá E aí e aí